O ISLÃO PREDITO NA PROFECIA BÍBLICA foi igual desde esse dia. Aí o mundo despertava de uma forma chocante para aquilo que começou a ser conhecido como o terrorismo internacional, em especial o terrorismo islâmico ou o terrorismo fundamentalista islâmico. Com um acontecimento de tal dimensão e abrangência mundial, rapidamente se começaram a espalhar teses e explicações proféticas para entender melhor aquilo que tinha acontecido, tentando colar o radicalismo islâmico a uma qualquer leitura ou interpretação profética que faça ou pareça fazer algum sentido. Começando nesse ano com a organização Al-Qaeda e percorrendo o tempo até aos dias de hoje com o autoproclamado Estado Islâmico, muitos concluíram que esses eventos desse dia e outros relacionados têm de alguma forma de estar contemplados nas páginas da Bíblia Sagrada. Esta leitura, ou tentativa de leitura, é incentivada também pela visão profética atual da grande maioria dos protestantes americanos que defende uma teoria conhecida como o dispensacionalismo. No aspecto que nos interessa para o caso em concreto, esta visão entende as profecias sobre o Estado de Israel como se aplicando exatamente ao Estado de Israel que hoje temos no Médio Oriente. Ora, sendo que esse radicalismo ou fundamentalismo islâmico ataca essencialmente a nação de Israel, bem como os seus outros parceiros no Ocidente, não admira, portanto, que esse mesmo Ocidente faça uma procura nos textos sagrados para entender melhor, ou tentar entender melhor, este radicalismo e fundamentalismo islâmico. Assim, pela nossa parte, tentaremos perceber pela Bíblia se há consistência neste raciocínio e tentar perceber onde é que o Islão está porventura na Bíblia e também onde é que ele não está. Dividiremos o estudo em duas partes. A primeira parte será centrada essencialmente no décimo primeiro capítulo de Daniel e nos seus últimos versículos. Na segunda parte, com base em Apocalipse capítulo 9, tentaremos perceber o desenvolvimento da profecia desde o tempo das 5ª e 6ª trombetas até ao tempo da última a 7ª trombeta, já muito perto do final da história. Para começar esta primeira parte, vamos ler Daniel 11, 40 a 45 e diz assim E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará e entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moab e os chefes dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. À luz deste texto, muitos estudiosos, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, começaram a apontar para os últimos versículos de Daniel 11 como sendo aqueles que explicam o surgimento, o crescimento e as ações do Islão radical e violento no mundo atual. Daniel 11, 40 diz que, e no tempo do fim, o Rei do Sul lutará contra ele, ou seja, contra o Rei do Norte. Ora, é justamente este Rei do Sul que tem vindo a ser apontado como representando as ações e os avanços deste Islão radical e fundamentalista que se manifesta naquilo que o Ocidente apelida e chama de atos de terrorismo, extremismo islâmico, jihadismo e outros nomes relacionados. Normalmente, o Ministério Profético de Ellen White fornece importante contribuição para o esclarecimento de passagens bíblicas de mais difícil interpretação. Mas, ao contrário de muitos outros textos do livro de Daniel, Ellen White parece ser silenciosa ou até mesmo omissa quanto à maioria do capítulo 11, em especial estes últimos versículos. Pelo que conseguimos apurar, Ellen White nunca cita nem faz alusão direta à terminologia específica que é usada nestes versículos que lemos. Mas, tanto quanto julgamos saber, existem três referências principais nos escritos de Ellen White que nos remetem para Daniel 11. No primeiro desses textos, escrito em 1896, há uma alusão indireta a Daniel 11 e diz assim, A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai, que está no capítulo 8, e do Idkele, que está no capítulo 10 para a frente, os grandes rios de Siniar, estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos perditos. Ora, este texto de Emma White comprova a relação direta que existe entre os capítulos 8 e 9 de Daniel com o capítulo 11. Vejamos. Lendo as linhas da esquerda para a direita, temos no capítulo 8 o carneiro da Medo-Pérsia, no 11 o reino da Pérsia, no capítulo 8 temos o bode da Grécia, no 11 temos o reino da Grécia, no capítulo 8 temos a ponta grande do primeiro rei da Grécia, no 11 temos o valente rei que aparece na Grécia, no capítulo 8 temos os quatro reinos que surgem da ponta grande da Grécia, no 11 temos o reino repartido para os quatro ventos do céu, no capítulo 8 temos a conquista da terra formosa, no capítulo 11 temos o rei do norte que conquista a terra gloriosa e depois no capítulo 9 temos o Messias que é tirado ou que é morto e no capítulo 11 temos também o príncipe do concerto que será quebrado ou morto. Isto quer dizer que no capítulo 11 Daniel está a descrever o curso, o fluxo da história desde o tempo dele próprio para a frente. Outro aspecto importante que já vimos é que estas profecias do capítulo 11 estavam em processo de cumprimento quando Ellen White escreveu aquele texto em 1896. Ela não especificou o quanto já estava cumprido e o quanto faltaria ainda cumprir e cabe-nos a nós tentar perceber agora isso. O segundo dos textos da irmã White referente a Daniel 11 foi escrito em 1909 e diz o seguinte O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo, se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Aqui, Ellen White diz que esta profecia quase atingiu o seu cumprimento completo e isto em 1909. Assim, podemos saber que deve haver uma grande atenção, uma atenção especial para os últimos versículos do capítulo 11 pois estava quase tudo cumprido. O terceiro dos textos escritos pela irmã White em 1904 é o único onde ela cita diretamente a partir de Daniel 11 e diz assim Não temos tempo a perder. Tempos angustiosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Logo, as cenas de perturbação das quais falam as profecias terão lugar. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu completo cumprimento. Grande parte da história que teve lugar em cumprimento desta profecia será repetida. No versículo 30 fala-se de um poder que se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Ellen White explica que grande parte da história que cumpriu com esta profecia e que ela cita como estando entre os versículos 31 e 36 do capítulo 11 será repetida. Ora, isto posiciona o cumprimento de Daniel 11, 40 a 45 e o que se segue logo imediatamente no início do capítulo 12, como veremos, no tempo de Ellen White e para a frente até aos dias de hoje. Vejamos uma confirmação disto mesmo por parte de Ellen White com um detalhe interessante num texto que ela escreveu imediatamente a seguir ao anterior que já lemos. e diz assim Cenas semelhantes àquelas descritas nestas palavras vão ocorrer. Vemos evidências de que Satanás está a obter rapidamente o controle das mentes humanas que não têm o temor de Deus diante deles. Que todos leiam e compreendam as profecias deste livro. Pois estamos a entrar agora no tempo de angústia perdito por Daniel e ela cita os primeiros versículos do capítulo 12 de Daniel. Portanto, a mensageira do Senhor faz aqui uma ligação direta entre o cumprimento quase completo da profecia de Daniel 11, 40 a 45 e também dos versículos imediatamente anteriores com a repetição de grande parte da história que ela coloca incluindo os primeiros versículos de Daniel 12. E aqui surge uma pergunta. No âmbito das profecias de Daniel, especificamente do capítulo 11, sabemos haver alguns episódios histórico-proféticos do passado que vão repetir-se se não totalmente, pelo menos em grande parte, no tempo em que nós vivemos? Deixemos que seja a própria Irmã White e também a Bíblia a responder a esta pergunta. No grande conflito, Irmã White escreveu assim, A influência de Roma, ou seja, do papado romano, nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio, está ainda longe de ser destruída e a profecia prevê uma restauração de seu poder. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E aqui Irmã White copia de Apocalipse 13, versículo 3. Um outro texto. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa, se não dar vida à tirania que há muito a guarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Ainda um outro texto. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado por um ato nacional impondo o falso sábado eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma avivando sua tirania e opressão de consciência. Então, será o tempo para Deus atuar poderosamente em favor da vindicação de sua verdade? Será que o papado romano pode estar representado aqui em Daniel 11, em especial nos versos que lemos? Na ausência de uma oportunidade para uma análise mais detalhada de todo o capítulo, vamos recorrer a um resumo do que representa ou pode estar representado nesse poder em Daniel 11. A Andrew's Study Bible, uma edição de 2010 da Andrew's University Press, comenta assim a parte de Daniel 11, 21 a 39. Esta longa passagem acerca do governante vil e blasfemador encaixa na descrição do caráter e atividades da ponta pequena, ou seja, do papado romano, encontrada em Daniel 7 e 8. O papado católico romano é representado pelo rei do norte que se apresenta no capítulo 11 de Daniel, em especial nos últimos versículos. Posto isto, será que Daniel 11, 40 a 45, nos revela o que deve acontecer no tempo em que nós estamos hoje, no limiar dos acontecimentos que serão, em grande parte, uma repetição daquilo que já vimos atrás na história? E será também que a Bíblia prevê aqui que o radicalismo, extremismo e fundamentalismo islâmico serão uma parte desse processo? Que atores é que a Bíblia anuncia estarem atualmente em cena no tempo pós Irmã White e que são representados neste texto para além do papado romano que já vimos? Vamos ver o texto que vem imediatamente na sequência e que está nos primeiros versículos de Daniel 12 e diz assim E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Neste texto temos quatro eventos sequenciais e eles são Miguel levanta-se, há um tempo de angústia, temos o livramento do povo e temos também uma ressurreição especial. No livro O Grande Conflito Irmã White fala até com bastante detalhe de todos estes acontecimentos, estes eventos. Vamos analisá-los brevemente. Começaremos pelo último, pela ressurreição especial e terminaremos naquele que vem logo a seguir a Daniel 11, 40 a 45 que é Miguel levantar-se. Fazemos isto em sentido cronológico inverso para irmos ao encontro daquilo que está no final de Daniel 11. Assim, a propósito da ressurreição especial, Irmã White comenta Abre-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E ela usa o texto de Daniel 12, 2. Acerca do livramento do povo, ela escreveu assim Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperam pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ainda sobre este aspecto, o livramento do povo, um outro texto. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra da morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Depois temos um outro evento que é o tempo de angústia. Irma White comenta assim O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. E finalmente, o último evento que é logo o primeiro do capítulo 12, Miguel levanta-se, dois textos em que Irma White comenta da seguinte forma Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial e ainda deixando ele o santuário as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Vemos portanto que Daniel 12 versículo 1 e versículo 2 é uma continuação do fluxo de acontecimentos proféticos anunciados no capítulo 11 de Daniel e o elo de ligação entre o final do capítulo 11 e o princípio do capítulo 12 está no primeiro versículo de Daniel 12 com a expressão E naquele tempo. assim sendo por uma questão de lógica cronológica nós podemos esperar que os comentários que Ellen White faz ao final do capítulo 11 de Daniel sejam encontrados no livro O Grande Conflito imediatamente antes destes comentários que vimos a Daniel 12. Iremos verificar que este raciocínio é consistente mas vamos centrar-nos agora um bocadinho no elo de ligação para percebermos a que tempo se refere a expressão que está em Daniel 12 1 que introduz o capítulo e que diz naquele tempo No final do capítulo 11 na última parte do versículo 44 e no versículo 45 nós temos três informações de três acontecimentos Primeiro o rei do norte sai para destruir e extirpar a muitos depois o rei do norte arma as tendas do seu palácio num lugar estratégico entre o mar grande e o monte santo e glorioso e aqui talvez uma melhor tradução seria no monte santo e glorioso Finalmente o rei do norte tem o seu fim e não haverá quem o socorra Já no primeiro versículo do capítulo 12 de Daniel nós temos três acontecimentos também Primeiro Miguel levanta-se para defender o seu povo Haverá um tempo de angústia qual nunca houve e depois Deus livra o seu povo com a ressurreição especial que nós falamos aqui incluída Podemos ver que Daniel 11 44 na última parte e 45 e Daniel 12 1 são paralelos Acompanhando novamente da direita para a esquerda no quadro podemos ver o seguinte Em Daniel 11 44 e 45 o rei do norte sai para destruir e extirpar a muitos por isso em Daniel 12 Miguel levanta-se para defender o seu povo Mas o rei do norte arma as tendas do seu palácio num lugar estratégico entre o mar grande e o monte santo e glorioso e então haverá um tempo de angústia qual nunca houve O rei do norte contudo tem o seu fim e não haverá quem o socorra quando Deus livra o seu povo Vemos também que Daniel 11 44 e 45 fala da ação do rei do norte enquanto que Daniel 12 1 fala da ação de Deus e do seu povo Lendo estes dois textos com um paralelo factual e cronológico nós temos o seguinte Quando o rei do norte sair com grande furor para destruir e extirpar a muitos Miguel levantar-se-á para defendê-los Quando o rei do norte armar as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso para atacar violentamente o povo de Deus este passará por um tempo de extrema angústia qual nunca houve Contudo quando Deus intervém e livra o seu povo o rei do norte chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra Portanto a expressão naquele tempo faz a ligação cronológica e factual indiscutível entre os acontecimentos de Daniel 11 40 a 45 com Daniel 11 do perdão com Daniel 12 1 e 2 Mas esta ação do rei do norte surge justamente na sequência de um sobressalto que o rei do norte recebe e vemos isso na primeira parte do versículo 44 do capítulo 11 onde diz Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão Uma outra versão a nova versão internacional diz este versículo da seguinte maneira Mas as informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado Daí perguntamos que rumores informações ou notícias são estas que afligem o rei do norte Temos de procurar no livro de apocalipse para encontrar a resposta E por que razão procuramos no livro de apocalipse? Porque a serva do senhor escreveu assim Os livros de Daniel e apocalipse são um Um é a profecia o outro a revelação Um é o livro selado o outro o livro aberto Então em apocalipse no capítulo 7 versos 2 e 3 encontramos ajuda para perceber quais são estas notícias que alarmam o rei do norte Diz assim Ou seja este anjo vindo do oriente que é o lado do sol nascente tem como função selar e marcar nas testas os servos do Deus vivo o verdadeiro Deus Em apocalipse 18 nós lemos o seguinte E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo Caiu caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda a ave imunda e odiável e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e que não encorras nas suas pragas Ora o céu mencionado neste texto duas vezes é associado a que ponto cardeal em Isaías 14 versículo 12 nós lemos assim como caíste desde o céu ó Lúcifer filho da alva como foste cortado por terra tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte ou seja aquele texto de apocalipse mostra um anjo vindo do céu ou seja vindo do norte que tem como função apelar ao povo de Deus para rejeitar Babilónia sair dela pois ela está prestes a ser destruída Ellen White comenta este assunto da seguinte maneira ao passo que a observância do sábado espúrio em conformidade com a lei do estado contrária ao quarto mandamento será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina uma prova de lealdade para com o Criador ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres recebe o sinal da besta a outra preferindo o sinal da obediência à autoridade divina recebe o selo de Deus e é justamente por isto que o rei do norte em Daniel 11 fica espantado fica alarmado fica assustado e reage com grande furor vejamos outro texto do grande conflito estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés Satanás entrará em ação o poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem no original em inglês a palavra que a irmã White escreveu e foi traduzida para enfurecerá é madden indicando enlouquecerá irritará profundamente até mesmo perder a cabeça um outro texto o poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios sua cólera acende-se contra todos os que recebem receberam a mensagem e Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição assim sendo e voltando a Daniel 11 os rumores as informações do Oriente são o selamento do povo de Deus como vimos em Apocalipse 7 e os rumores as informações que vêm do norte o alto clamor de Apocalipse 18 são a queda de Babilónia estas notícias ou estas mensagens são aquelas que enfurecem o rei do norte que já vimos ser o papado romano e que por isso planeia destruir o remanescente de Deus podemos então concluir de forma indiscutível e identificar mais uma vez este rei do norte como sendo o papado católico romano agora vemos que em Daniel 11 40 é dito que o rei do sul lutará com o rei do norte no fim do tempo no fim do tempo quando será especificamente este fim do tempo vamos recorrer mais uma vez ao grande conflito para um texto que diz assim o apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo porque não será assim diz ele sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado 2 de São Unicentos 2 3 não poderemos esperar pelo advento de nosso senhor senão depois da grande apostasia e do longo período de domínio do homem do pecado este homem do pecado que também é denominado mistério da injustiça filho da perdição e o inico representa o papado que conforme foi anunciado pelos profetas deveria manter sua supremacia durante 1260 anos este período terminou em 1798 a vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo Paulo com a sua advertência abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798 é depois desta data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada é portanto depois desta data que surgem as mensagens as notícias que alarmam e que assustam justamente o rei do norte ainda no grande conflito diz assim desde 1798 porém o livro de Daniel foi descerrado aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo mas a palavra lutará que nós vemos no versículo 40 do capítulo 11 fica um pouco aquém da ideia que o texto quer transmitir na versão o livro este versículo 1140 de Daniel lê-se da seguinte maneira chegando o tempo do fim o rei do sul tornará a atacá-lo e o do norte reagirá com violência e a fúria de um furacão assim sendo em 1798 ou muito próximo a este tempo algum poder descrito como o rei do sul atacaria o poder descrito como o rei do norte que por sua vez viria mais tarde a reagir com extrema violência literal e geograficamente o rei ou o reino a sul de Israel era o Egito e a Babilónia era o rei ou o reino a norte de Israel contudo no final do tempo em no final do tempo em aplicação profética não estamos e não podemos falar de nações e de reinos literais geográficos mas sim de sistemas e poderes globais que são o antítipo destes que foram relatados e descritos pelos profetas assim sendo a história profética não deixa margem para dúvidas quanto à identificação do reino do norte como já vimos mas vamos fortalecer com base naquilo que temos em Daniel 11 assim na história profética e usando apenas versículos do capítulo 11 de Daniel perguntamos que poder é que profanou o santuário tirou o sacrifício contínuo estabeleceu a abominação desoladora perseguiu o povo de Deus falou contra Deus e será destruído sem que haja socorro indiscutivelmente e mais uma vez só podemos estar a falar do papado católico romano quem será então o rei do sul que no início do fim do tempo lutará contra o papado romano será o islão Babilónia era literal e geograficamente o reino que invadia Israel pelos lados do norte portanto a Babilónia era representada como o rei do norte literal no caso também de forma literal e geográfica o Egito era o reino que atacava Israel pelo sul portanto era o Egito o rei do sul literal aqui representado mas como já dissemos não podemos esquecer que na aplicação profética é sempre simbólico e não literal Apocalipse no capítulo 11 identifica um poder que justamente em 1798 o início do tempo do fim entraria em cena fazendo guerra contra a religião e o rei do norte é um poder religioso e também faria guerra contra as sagradas escrituras de uma forma particular vamos ver no versículo 3 de Apocalipse 11 lemos e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias que foi o período de domínio papal que terminou em 1798 o que aconteceria depois disso versículo 7 E quando acabarem o seu testemunho a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará Esta besta ou esta fera que sobe do abismo teria de surgir portanto no final dos 1260 anos de profecia ou seja em 1798 ou algo perto dessa data A Irma White esclarece esta ideia que nos ajuda exatamente a perceber quem lutaria contra o rei do norte diz assim no grande conflito De todas as nações apresentadas na história bíblica o Egito que é portanto o reino literal a sul de Israel de maneira mais ousada negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito isto é ateísmo e a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio segundo as palavras do profeta pois um pouco antes do ano 1798 algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à escritura sagrada e na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria ser assim silenciado manifestar-se-ia o ateísmo do faraó portanto do Egito essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França que é portanto o antítipo do rei do sul de Daniel 11 vemos que a Babilónia é representada pelo rei do norte o Egito é representado pelo rei do sul a Babilónia representa um sistema religioso apóstata o Egito representa um sistema ateu que rejeita Deus portanto a Babilónia o rei do norte representa o papado católico romano por sua vez o Egito o rei do sul simboliza a França no seu período ateísta e secular historicamente conhecido como a revolução francesa agora que eventos históricos suportam esta interpretação da profecia em 1798 o rei do sul ou seja o ateísmo da revolução francesa ou secularismo derrubou o rei do norte o papado romano por isso que em Daniel 11 40 diz que no fim do tempo o rei do sul lutará contra ele e isso aconteceu no exatíssimo cumprimento da profecia como diz Ellen White quando o general Berthier sob ordem de Napoleão Bonaparte entrou em Roma prendeu e exilou o papa Pio VI para mais suporte e esclarecimento de todo este período profético vamos fazer um paralelo entre os textos de Daniel que já abordamos e os comentários que a Irma White faz a cerca desse tempo no livro O Grande Conflito e assim temos mais uma vez da direita para a esquerda linha a linha a primeira parte de Daniel 11 40 está descrita entre as páginas 265 e 288 do Grande Conflito e resume-se na França atacando o papado e desferindo a ferida de morte a última parte do versículo 40 até ao versículo 43 está descrita entre as páginas 289 e 605 do Grande Conflito e relata os eventos desde 1798 até ao alto clamor incluindo a cura da ferida de morte no papado e a derrota do ateísmo a primeira parte do versículo 44 está descrita na página 605 do Grande Conflito que fala do alto clamor especificamente e o selamento que assustam e afligem o papado depois a última parte do verso 44 e a primeira de Daniel 12 1 está descrita na página 607 do Grande Conflito quando o papado se enfurece mas Miguel levanta-se no fim do tempo da graça para defender o seu povo depois versículo 45 de 11 de Daniel e a segunda parte de Daniel 12 1 tem esclarecimento na página 613 do Grande Conflito quando o papado se estabelece entre o povo de Deus provocando um tempo de angústia como nunca houve a última parte do versículo 45 do capítulo 11 e a última parte do primeiro versículo do capítulo 12 encontramos explicação para isso na página 635 do Grande Conflito quando o papado é destruído sem que receba socorro e o povo de Deus é libertado e terminamos em Daniel 12 2 e na página 637 do Grande Conflito com a Ressurreição Especial percorrendo todo este ambiente profético e aquilo que a história já nos pode perceber do seu cumprimento perguntamos onde é que estão aqui em Daniel 11 40 a 45 as referências as alusões ou as deduções que possam implicar de alguma forma o Islão a verdade é que não encontramos aqui neste texto nada que nos leve a concluir alguma influência alguma relevância ou alguma preponderância do Islão em qualquer das suas formas portanto não é em Daniel 11 que encontramos suporte à afirmação de que a Bíblia e a profecia bíblica prevêem a existência do Islão como poder Terminamos assim a primeira parte deste estudo em que nos centramos no livro de Daniel Na segunda parte iremos basear-nos em Apocalipse 9 para tentar perceber o desenvolvimento da profecia que favorece a ideia de que a Bíblia prediz acontecimentos ligados ao mundo islâmico Até lá em que a Bíblia em que a Bíblia em que a Bíblia em que a Bíblia O que é isso?